Oiê! Começando mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí a minha faxina aqui do sobrado. Hoje eu quero pegar o sobrado de cima e embaixo e dar aquele faxinão. Por vários dias estava chovendo aqui, né? E deu um tempinho de sol, agora uns dois dias de sol. Hoje tá aquele tempo, saiu um sol, mas agora tá começando a ventar. Então, eu acredito que vem chuva por aí, né? O final de semana é de chuva, hoje é sexta-feira. Então, eu vou pegar pra dar aquele faxinão pra ir pro final de semana aí com o sobrado tudo em ordem. Vocês vão acompanhando aí comigo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto